E aí pessoal do Ubisoft Brasil, eu sou o Sotobello e tô aqui com ele o grandioso mito, a lenda Lucky Salamander. E aí Lucky, tudo certo? Tudo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Eu tô feliz. Ele é alto mesmo, né? Ele é alto e bonito. Eu tô muito feliz, obrigado. Eu sei. Você tá feliz? Você tá feliz por quê? Porque você jogou Assassin's Creed? Isso aqui, velho. Isso aqui, mano, é muito bom. Muito bom. Um abraço. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí Lucky, qual foi a tua primeira impressão aí do Assassin's Creed Origins? Cara, eu acho que foi uma renovação total. É? Tá super diferente, eles mudaram todo o sistema de combate. Tem agora uma parte totalmente RPG, então vai dar pra, tipo, colocar várias coisas no personagem, tudo vai influenciar no combate. Eu posso falar algumas coisas assim? Pode, cara. Não vai ter mais visão da águia, porque você tem uma águia no jogo, então a águia vai fazer todo o scout pra você da área. Você é a águia. Você é a águia, então fez o que o produtor acabou de me falar, acabei de jogar pro produtor do jogo. Meu, eu joguei acho que umas 40 minutos, joguei uma parte de uma infiltração que a gente tinha que entrar dentro de um barco. Roubar algumas coisas, foi bem legal. Depois eu joguei na arena, que a gente enfrentava e experimentava o novo combate do jogo. Cara, o sistema de combate tá totalmente diferente, o jogo tá difícil pra caramba. Eles aumentaram a dificuldade assim, muito, pra deixar o jogo bem mais desafiador. Porque isso foi, eu acho, uma cobrança que o pessoal falou, deixar o jogo um pouquinho mais complicado e eu acho que eles conseguiram. Então, tem um sistema de level muito legal. E cara, chega logo, chega logo, chega logo, eu quero jogar. Outubro tá aí, já vai chegar. Cara, você é um dos maiores fãs, se não o maior do Brasil aí de Assassin's Creed. E eu quero te perguntar uma coisa, você achou que essa mudança, você como fã, foi bem-vinda? Cara, é muito bem-vinda, porque eu acho que assim, o Assassin's Creed é sempre um jogo que tentou colocar novas coisas assim, no seu gameplay. E ele sempre foi tentando evoluir. Esse ano que eles deixaram de folga, deu uma respirada na série. Foi até o que o produtor falou, eles quiseram criar totalmente uma coisa nova. E realmente, eu gostei muito do combate, acho que vai ser uma ótima pra série. Tá bem mais hardcore a pegada do combate. Tá muito hardcore, cara. E mano, vai ter cavalo, vai ter camelo, vai ter pirâmide, vai ter a hipopótamo, vai ter a cleófora, vai ter um negócio inteiro, vai ser muito louco. Isso aí. Lucky, muito obrigado. Você curtiu a conferência da Ubi também? Cara, eu amei a conferência, foi muito legal, foi muito divertido. Então Lucky, aproveita aí, conte comigo sempre com a Ubi também, porque a gente ama você. Eu sei. Vocês são muito legais. Valeu galera, a gente continua a nossa cobertura aqui com essas pessoas maravilhosas. Falou. Tchau. 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 Tchau.